Salve, salve, amigos e seguidores do canal Carros em Detalhes com Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero mostrar todos os detalhes da nova Hilux Conquest Turbo Diesel 2023 top de linha. Essa versão aventureira do modelo que teve um facelift, parte frontal, laterais e alguns itens exclusivos para essa versão. São os detalhes que eu vou mostrar para você no decorrer desse vídeo desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville. Eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Quero começar pela frente do modelo, mostrando os seus faróis que saem aqui da sua lateral, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação aqui é em LED com a luz de condução de urna com esse filete. Também canhão de foco projetor com acendimento automático e farol alto e baixo. O indicador de seta, a inscrição Hilux e esses detalhes em black piano e também cromado. E aqui nós temos toda a parte aqui com contorno na parte interior do farol com detalhe cinza metálico. E também essas saliências que deixam o detalhe de design do farol mais marcante. Nós temos aqui um novo visual para a parte da frente do modelo. Notem esses vincos bem pronunciados aqui na parte lateral, onde tem sensor de estacionamento também com sensor de proximidade no painel. É um item de segurança interessante que depois eu vou mostrar para vocês. E o detalhe aqui na lateral que foi reformulado. Então ela tem essa peça em cinza metálico onde fica localizado o farol de neblina que é em LED. E aqui nós temos a peça também, toda essa moldura frontal com esse detalhe em preto fosco. Que é exclusivo dessa versão Conquest com um bumper frontal com esse detalhe em cinza metálico com as aberturas de ar aqui em preto fosco. Mais acima nós temos todas as aberturas de ar na horizontal com detalhe também em preto fosco. E essa moldura em cromado que realmente deixa bem marcante a parte frontal do modelo, onde fica localizada a câmera 360 graus frontal. Que depois eu vou mostrar para você lá no interior como é o funcionamento. E o logo translúcido da Toyota, que tem um sistema com sensores do radar do sistema Toyota 6T Sense, incluindo pré-colisão e também ACC. Uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança no modelo. E nós temos uns vincos que saem lá de cima vindo até a parte da frente aqui da grade. E agora eu quero mostrar o motor da Hilux. A sua motorização é 2.8 turbodiesel intercooler agora com 204 cavalos. São 27 cavalos a mais do que a versão anterior do modelo dessa motorização, que é 4 cilindros em linha, injeção direta, duplo comando de válvulas. E ela não utiliza a correia dentada. E sim, corrente de comando vai te trazer um custo-benefício a longo prazo. Auxiliado pelo câmbio automático tipo sequencial de 6 velocidades que teve uma atualização nos pistões. Ela ficou mais ágil numa saída de trânsito. Outra atualização que fizeram no modelo foi o turbo intercooler maior, que foi posicionado à frente, trazendo um torque de 50.9 kgfm a 2.800 rpm. Outra atualização do modelo foi referente à legislação do PROCON VL7. Então foi instalado o filtro DPF. Ele vai eliminar as partículas do diesel. Tem um botão ali no painel que você aperta ou ela faz de forma automática para eliminar os resíduos referentes ao diesel. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota e também aqui na parte com a manta acústica na parte do capô. E uma outra manta entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior da Hilux que eu vou continuar mostrando para você. Deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação mostrando os carros em cada detalhe, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhar os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas que são exclusivas para essa versão. Então ela tem essa pintura em preto brilhante junto também com toda essa parte diamantada nas bordas vindo até o centro que se diferencia com a porta antifurto, o logo da Toyota ao centro, o perfil dos pneus. 2.6560 roda de 18 polegadas em liga leve, eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da Hilux que mede 5 metros e 32 centímetros de comprimento. O vão livre de solo é de 28.6 centímetros, por isso que ela conta com esse estribo lateral com esse detalhe preto fosco para facilitar para que você suba no veículo, pois realmente é um carro alto. Para barro, tanto aqui no primeiro eixo como no segundo eixo e o diferencial aqui na parte lateral também são essa parte com todo esse detalhe em preto fosco, com essa parte cinza metálica que se diferencia dos outros modelos. Essa versão mais aventureira da Hilux Conquest. Também nós temos um vinco com o contorno aqui da primeira porta até a segunda porta e um vinco que sai aqui da lateral indo até a parte da lanterna traseira. A inscrição Hilux cromada aqui na parte da coluna A em preto fosco, assim como todo o detalhe aqui do retrovisor e aqui nós temos indicador de seta, também rebatimento elétrico e aqui a câmera 360 graus que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior e a parte da iluminação para facilitar na parte noturna para descer do veículo. Também as partes das maçanetas são em preto fosco, assim como a coluna B e o detalhe com antena de teto. Na parte traseira nós temos aquele mesmo detalhe que faz o contorno em volta da caixaria de roda, que se destaca com feixe de mola na parte de suspensão traseira que realmente aguenta o tranco. Novidade aqui, Santo Antônio com a inscrição Conquest com toda a pintura preto fosco que vai se diferenciar das outras versões. E na parte lateral nós temos um vinco bem sutil que termina ali na parte da lanterna traseira que eu vou abrir a imagem para mostrar os detalhes para vocês. Já na parte traseira do modelo os detalhes começam com os quatro pontos do sensor de estacionamento traseiro com sensor de proximidade no painel que é um item de segurança interessante que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior. O detalhe aqui com a pintura em cinza metálico, também os degraus para facilitar para que você suba no veículo com essa parte em preto fosco, as lanternas que saem aqui da sua lateral vindo até a tampa traseira e o sistema de iluminação aqui é em LED com a inscrição aqui como se fosse um 8 cortado ao meio que realmente fica bem aparente na parte noturna. Um detalhe também dessa versão exclusivo foi aqui essa parte com esse aplique em preto fosco com a inscrição Hilux cromada aqui com câmera 360 graus traseira que depois vou mostrar lá no interior e a terceira lanterna de frenagem que é posicionada aqui ao invés lá em cima quando você coloca a carga tampa aqui não fica bem aparente realmente é um diferencial. Esse modelo não acompanha a capota marítima somente na versão SRX mas ela acompanha o separador de cargas aqui que você pode estar distribuindo a parte do peso aqui onde você deseja colocar. E todo esse acabamento com um plástico rígido preto fosco que tem capacidade de carga para uma tonelada. Também mais abaixo nós temos aqui o detalhe com a quinta roda que você pode estar fazendo a troca e esse modelo conta com assistente de reboque. Ela pode estar trazendo 3,5 toneladas de carga no modelo então ela vai em uma frenagem mais brusca num vento lateral que você está trazendo em um trailer ela vai contra a balança essa carga para trazer mais segurança para você que está conduzindo o modelo. Tem também aqui a lâmpada de neblina traseira em LED que realmente facilita e traz mais segurança e falando em segurança ela conta no teste de colisão LAT em N-CAP com 5 estrelas. Então são 7 airbags no total, 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo ela tem 3,8 metros eu posicionei o banco do motorista aqui todo para trás e nós temos essa alça para facilitar para que você suba no veículo junto com o estribo pois é um carro alto e ainda aqui ó vão sobrar aqui praticamente dois dedos para vocês verem essa questão do espaço no interior do modelo. Quero mostrar o painel para vocês diferenciarem dessa versão dos demais modelos 2023 o teto é preto com as alças no teto a iluminação halógena para quem vem aqui atrás e o detalhe aqui com portas revistas tanto do lado do motorista como passageiro também esse gancho você pode estar colocando uma sacola uma bolsa com capacidade de 4 kg para que não fique nada solto no interior do veículo. O detalhe aqui em preto brilhante em volta do duto do ar-condicionado para quem vem aqui atrás traz mais comodidade e o revestimento do banco que é em couro com essa parte mais lisa e aqui todo esse detalhe pontilhado. Vou descer aqui para mostrar os detalhes para vocês na questão do espaço cinto de três pontas para todos os ocupantes encosto de cabeça para todos os ocupantes esse detalhe com descanso abraço com opção para dois corta copos facilita quando se viaja com quatro pessoas e também isofix que é a fixação das cadeirinhas infantis tanto do lado esquerdo e direito. Temos também mais abaixo aqui ela tem um subwoofer do sistema JBL então fica posicionado aqui embaixo antes que vocês me perguntem no canal. Na parte da porta todo esse revestimento em couro bem macio ao toque aqui já é com plástico rígido o que muda nessa versão tem esse detalhe com essas ranhuras em cinza metálico que se diferencia dos outros modelos. Os puxadores cromados e o detalhe black piano com acionador no vidro elétrico com a função autodal ela sobe com um toque só e o detalhe com nicho na lateral da porta, porta garrafas e o alto-falante aqui na porta da Hilux. A sua chave ela é do tipo presencial com a inscrição Hilux e aqui a silhueta desse modelo Conquest também aqui nós temos esse botão para acionar num estacionamento para você assoar o alerta de uma maneira mais fácil para encontrar o carro e também alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a mão aqui na maçaneta apertar o botão para que ela tenha a abertura através do Smart Entre. Eu vou mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros começando aqui pelo banco do motorista que somente nele nós temos ajuste elétrico. Então você consegue colocar para trás, para frente, regular o ângulo das pernas para você deixar de acordo o seu conforto e regular também a altura do banco. Já esse outro botão você regula a inclinação das costas para você deixar de acordo o seu conforto. E agora nós vamos subir aqui para conhecer o interior da nova Hilux modelo Conquest topo de linha 2023 que já está em funcionamento. Ela vai ter aqui a inicialização com a silhueta do modelo ali que é diferenciado nesse painel em 4.2 em TFT. A sua multimídia que é do sistema JBL, então ele conta com 6 alto-falantes, 2 tweeters também e também o subwoofer como eu falei para vocês. Ela tem conectividade para o sistema Android Auto e também Apple CarPlay via USB, não é sem fio. Nós temos a opção com o menu nas teclas laterais que são físicas, opção de áudio, telefone para você fazer a conectividade, para fazer atendimento no telefone, smartphone, no volante que é multifuncional, as informações do veículo referente à média, tempo decorrido, alcance de cruzeiro, o histórico referente ao consumo e as informações de viagem que você tem. E aqui todas as configurações que você consegue estar fazendo também no modelo comando de som e comando de voz que você consegue estar operando. Eu vou deixar um card aqui em cima para você acompanhar depois como utilizar esse modelo para não ficar um vídeo tão longo. Os detalhes aqui em Black Piano na parte do console central e também preto fosco, onde temos aqui botão Start Stop do modelo para fazer ignição e aqui o seletor da tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido. Novidade aqui, ar-condicionado que é do tipo digital, duas zonas, então você consegue colocar uma temperatura aqui do lado do motorista, uma outra temperatura aqui do lado do passageiro, aquecedor do vidro traseiro, que você consegue estar aumentando e diminuindo o fluxo e também direcionando onde você deseja o fluxo do ar. Aqui nós temos também a opção para estar fazendo o reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora. Uma tomada 12 volts, aqui nós temos um botão para estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade do modelo, lembrando que ela tem assistente de rampa freio ABS com EBD e BAS. Também para estar desligando o diferencial traseiro em off-road ou da forma que você deseja estar utilizando. E aqui nós temos o controle de descida, ele vai fazer a frenagem automática quando você estiver em off-road ou com muita lama, pedras no caminho, ele vai identificar qual roda que tem mais aderência ao solo para você fazer a descida com mais segurança. Verãozão, estamos aqui 27 graus gravando o vídeo para vocês, nós temos aqui nessa opção a ventilação dos bancos dianteiros, então você consegue colocar até 3 ajustes aqui de velocidade, realmente traz mais conforto. O detalhe aqui com a tomada USB para você fazer a conectividade do seu smartphone aqui com essa multimídia e todo esse detalhe em preto fosco, onde nós temos esse console aqui para guardar alguma coisa, dois porta-copos e aqui o detalhe do câmbio que é do tipo sequencial automático de 6 velocidades e todo esse detalhe em Black Piano. Modo de condução Eco para trazer mais economia e modo Power vai trazer uma troca simultânea do sistema automático aqui para ganhar um giro maior no motor. Câmera de Rec, você colocando aqui nessa indicação, nós temos aqui a função 360 graus, mostra a parte traseira e também o detalhe aqui em toda a lateral do modelo e você inclinando o volante, ela vai aparecer ali a parte de assistência de angulação. E o detalhe aqui que eu vou mostrar para vocês, câmera 360 graus também você tem a opção VIN aqui no painel, então quando você aperta essa opção, estando no ponto morto ou na função P, vai aparecer aqui a parte frontal do modelo, se você apertar mais uma vez, lado esquerdo e direito, para facilitar de alguma forma. E apertando mais uma vez ela volta para a parte da multimídia do modelo. Vou colocar na câmera de ré mais uma vez, lembra que eu falei para vocês, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, então ela conta no modelo, então você vai se aproximando próximo de um objeto e ela mostra ali na parte do painel, se é na parte traseira ou dianteira, facilita por demais. Colocando aqui no modo drive, para o lado esquerdo você consegue fazer as trocas manuais, para frente da primeira cesta, para trás as reduzidas, vai facilitar uma descida de serra para você utilizar como freio motor, uma marcha para baixo para você ganhar mais torque, para ter uma ultrapassagem com mais segurança, facilita. Freio de estacionamento que continua sendo manual e o detalhe com esse nicho para você guardar alguma coisa e o descansa braço revestido em couro com a linha aparente, que você puxando aqui tem todo esse espaço para você estar utilizando da forma que você deseja. Os detalhes aqui na parte dos bancos dianteiros, nós temos o revestimento em couro com essa parte mais lisa e as linhas aparentes e todo esse detalhe pontilhado que vem até mais acima. Esse detalhe para trazer mais conforto aqui na parte lateral, regulagem de altura, de cinto de segurança, a parte com as alças no teto e o quebra-sol que conta aqui com o espelho. Um detalhe legal aqui no modelo, nós temos a iluminação em LED aqui nessa parte de baixo da porta, em azul, somente nessa versão Conquest, tanto nas portas dianteiras e traseiras. É um item exclusivo para essa versão. A parte do retrovisor que é fotocromático, ele vai inibir o reflexo de um farol alto vindo atrás de você, é um item de segurança bem interessante. Também aqui o detalhe com o porta-óculos no teto, a iluminação aloja nesse botão que você pode estar ligando ou desligando o alarme volumétrico, caso você vai deixar algo que se morra no veículo, ela não vai disparar o alarme do carro. Temos também aqui o detalhe com porta-luvas com essa opção menor, vocês notem que tem a inscrição Hilux aqui, e ele é menor, porém você tem essa parte aqui com esse botão que você aciona e o ar-condicionado vai manter refrigerado, aliás, climatizado, uma fruta, uma bebida para o teu consumo. E aqui nós temos um outro porta-luvas que é maior, ele abre bem devagar e já tem um espaço maior para você utilizar. Porta-copos aqui para o lado do passageiro, difusor do ar-condicionado com esse detalhe em Black Piano, e vocês notem que parte todo do Black Piano e também esse detalhe como se fosse um aço escovado, que faz diferenciação do modelo. A parte aqui com o sistema JBL, nós temos um Twitter com a inscrição JBL e também um alto-falante ali, que realmente fica bem destacado. E o revestimento aqui do painel é com plástico rígido, com a imitação de costura, com as saídas do ar-condicionado e o relógio digital, caso você esteja na lida, não precisa dar partida no veículo para ver o horário, até que facilita de alguma forma. Também aqui os detalhes na porta do motorista, com os quatro vidros, com uma função autodown, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas e também o detalhe aqui com o rebatimento do retrovisor. Você aperta o botão, ele vai rebater aqui e depois ele volta para a função novamente. O detalhe aqui para regular os retrovisores internos, tanto do lado esquerdo e direito, porta-copos aqui também para o lado do motorista. E vocês notem que a inscrição JBL junto com o alto-falante ali, com a alça, como motorista também. Os detalhes na parte do painel, nós temos aqui esses botões. Esse outro aqui que fica verde para você estar acionando os sistemas referentes aos sensores de estacionamento para estar ligando e desligando. E aqui nós temos a tecla VIN, como eu falei anteriormente. Já esse outro botão que está aqui faz parte do sistema DPF. O sistema vai acionar de forma automática. Você vai perceber que o giro do motor vai subir um pouquinho, o processo leva de 8 a 10 minutos ou ela aparece a mensagem ali. Você aperta aquele botão para aquela força de maneira manual. Nós temos aqui a abertura do cofre do motor e também do tanque de combustível. Sua direção continua sendo hidráulica com ajuste de altura e profundidade. Esse volante que é multifuncional com esse detalhe em couro com a linha aparente. Nós temos aqui comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth e também os comandos que você consegue fazer ali no computador de bordo do modelo. Já aqui do outro lado nós temos também o sistema Toyota Safety Sense que tem aqui essa alavanca que faz parte do ACC do modelo, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativa. Vamos supor que você está na estrada e não percebe que o veículo está diminuindo a velocidade, você está ali 100 por hora e não percebe. O modelo vai acionar um alerta sonoro e visual e vai se igualar a velocidade do carro que está à frente, trazendo mais segurança para você que está conduzindo. Já esse outro botão aqui faz parte do sistema de mudança de faixa involuntária. Se você não colocar a seta para o lado esquerdo ou direito informando que você está saindo da festa de rodagem, ela vai soar um alerta sonoro e também visual, falando que você está saindo da faixa e vai fazer também certas correções para que você fique na faixa de rodagem. Já o sistema pré-colisão, já esse botão que você aciona, ela vai identificar ciclistas, pedestres e também veículos. Então, numa situação iminente ali que você não consiga ver o risco ali à sua frente, ela vai soar também um alerta sonoro e visual. E se você não conseguir sair dessa situação de risco, ela vai acionar o freio de maneira automática para evitar que você tenha uma colisão ou danos maiores para você que está conduzindo o veículo. É um sistema de segurança bem interessante. Já na parte do painel, nós temos aqui conta-giros com iluminação azul e branca e os detalhes aqui também com arrefecimento do motor. Aqui do outro lado, medidor do tanque de combustível que é de 80 litros e o velocímetro. Aqui a tela é de 4.2 com esse detalhe prata e ali nós temos temperatura exterior, parte com odômetro total, trip A, trip B, também você colocando para baixo aqui no seletor do volante, nós temos a média aqui de consumo, reabastecimento que você consegue estar fazendo ali. Se ela estivesse com mais combustível, ela ia mostrar quanto que eu consigo rodar no tanque. E também a parte de um indicador de economia com tempo de partida, tempo de cruzeiro, tempo que o veículo ficou parado, comparação de consumo e aqui nós temos um detalhe legal quando você vira o volante, ela vai mostrar o ângulo das rodas ali para você não encostar em uma guia ou para ajudar em off-road. Colocando para baixo mais uma vez o velocímetro digital. Se você colocar para o lado direito uma pasta de música que está passando ali do seu aplicativo ou a rádio que você está ouvindo, colocando para o lado direito mais uma vez os sistemas de segurança e também as mensagens que são importantes no modelo vão aparecer aqui nessa tela. Colocando para o lado direito mais uma vez, nós temos as configurações gerais do veículo que você consegue estar fazendo. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês da nova Hilux Conquest 2023. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. E aí E aí E aí E aí E aí